Atei de ao meu clamor Maravilha, Deus! Então mandou-te amar O cego que gritava E veio logo sem tardar Maravilha, Deus! Glória a Deus! Oh, maravilha! É, Jesus! Grita a Deus, grita a Deus É com paixão de mim, Senhor Oh, glória a Deus! É, Deus, seu pai, meu pai E seu fiel Oh, pai, obrigado, pai E seu fiel Deus, é o peror Olha, Deus Esse é o maravilhoso Mantos de xara Oh, Glória Aleluia Oh, amor Música